Olá pessoal, Rafael Floreste aqui da Brasil Fizzes, nossa empresa binacional e hoje a gente vai dar umas dicas de armazenamento de geomembrana pra vocês não terem o mesmo problema que esse nosso cliente teve onde os ratos comeram o tanque, né? é uma devolução de um cliente, mas infelizmente a gente abriu aqui e teve problemas de rato, né? bem, então fica aí ligado no vídeo pra você acompanhar essas dicas aí maravilhosas curte, se inscreve e entra lá no nosso Instagram também, beleza galera? E on and on we'll go E on and on we'll go Então pessoal, a gente vai abrir esse outro tanque, vocês veem que os cachorros já estão até cheirando Esse aqui eu acho que vai ter problema também, porque pelo lado de baixo já tem uns furos na capa protetora que quando a gente manda os tanques pra vocês, nós mandamos eles enrolados ou no bidim ou nessa capinha protetora Olha só aqui ó, já dá pra ver Tá vendo gente, ó Aqui o rato já comeu já Esse tanque ele tá armazenado há mais de... mais de um ano já Dois anos Quase dois anos armazenado Aí dá esse problema, né? Olha, tá vendo esses pedaços aqui dos ratos comendo? Cachorrado já procurando o rato Cachorrado já procurando o rato Cachorrado já procurando o rato E aí Olha só esse mesmo Que é próximo Olha, esse aqui só tem se por isso Mas vocês vêm, né, um produto de mais de 3 mil reais, zero, zero mil, dando por causa de rato. O problema é que pra gente vender, já não dá mais, entendeu, porque a gente ia aceitar esse material de volta, mas como que eu vou mandar um material com cheiro de rato, com remendo de rato, né, não tem como. Então fica a dica pra vocês que forem deixar armazenado muito tempo, armazenar em lugar longe de ração, tá, longe de umidade, e se for deixar perto da ração tem que ter armadilha de rato e tirar da capa protetora, porque a capa protetora, ela vai servir como um ninho do rato mesmo, então às vezes você nem vê que tem rato lá, porque ele tá dentro da capa. Então tira ele da capa, deixa ele dobradinho, pra se tiver rato, você saber, e deixar ele desdobrado de preferência, né, porque você desdobra ele e depois só enrola. Se você deixar ele bem fechadinho, fica com um lugar mais úmido, mais quentinho pro rato ficar lá fazer o ninho dele, beleza gente? Igual aqui na empresa, vocês veem que a gente deixa tudo em bobina, né, e tem armadilha de rato pra todo lado, tá gente? Por isso que a gente tem bastante cachorro e tudo mais, que é pra não ter esse tipo de problema. Mas é isso aí, é, tomar cuidado, principalmente se vocês forem armazenar, é, o painel, o painel é a lona reta dobrada, porque ela tem várias camadas e os ratos geralmente se enfiam lá no meio pra fazer o ninho dele, tá bom gente? E se você for não, é, se você for utilizar o material de forma rápida, não precisa se preocupar com isso, né, porque esses dois clientes que tiveram problemas, que eu me lembro que foi o cliente de Santa Catarina, né, ele ficou mais de um ano armazenado, foi mais de um ano armazenado, e esse cliente aqui ficou dois anos armazenado, então, pra vocês tomarem esse cuidado, tá bom? Vocês veem que o material, mesmo há dois anos armazenado, ele tá com a maleabilidade dele, ó, toda perfeita, tá um material bem bonito, mas infelizmente, né, é, o rato acabou com o material do cliente. Então é isso aí, vocês precisando de geomembrana, precisando de tanques elevados, impermeabilização de laje, impermeabilização de muros de arrimo, entre em contato com a gente, que a gente faz a instalação, nós somos importadores, fazemos a instalação e enviamos pro Brasil e pro mundo inteiro, tá bom gente? Valeu, até mais! Valeu, até mais!